Não se pergunta de ex Pra quem terminou Se eu não cheguei com ela É porque com ela eu não tô Não me interessa se ela tá aí de festa Bebendo a festa, beijando a festa Cês sabem que eu gosto de falar dela, não faz bem Mesmo assim cês falam, cês são amigos de quem Não toca nesse assunto chato, por favor O nome dela é proibida, onde eu tô? É que acabou namor e não acabou, amor É que acabou namor e não acabou, amor Não toca nesse assunto chato, por favor O nome dela é proibida, onde eu tô? É que acabou namor e não acabou, amor É que acabou namor e não acabou, amor E não me interessa se ela tá aí de festa Bebendo a festa, beijando a festa Cês sabem que eu gosto de falar dela, não faz bem Mesmo assim cês falam, cês são amigos de quem Não toca nesse assunto chato, por favor O nome dela é proibida, onde eu tô? É que acabou namor e não acabou, amor É que acabou namor e não acabou, amor Não toca nesse assunto chato, por favor O nome dela é proibida, onde eu tô? É que acabou namor e não acabou, amor É que acabou namor e não acabou, amor É que acabou o namoro e não acabou o amor É que acabou o namoro e não acabou o amor Meu amor É que acabou o namoro